Música No dia 11 de agosto de 89, com o patrão Sr. Elpidio Lunelli, fundou-se o CTG Recanto dos Chirús entre Rios do Sul, o qual em maio de 2000 foi registrado e reconhecido como centro de tradições gaúchas. Com o patrão Sr. Aloysio Martins Boff em memória. Ao longo do tempo, entidade tradicionalista cultua as tradições de forma guerreira lutando por seus objetivos. Hoje, com 126 sócios, o CTG possui invernada campeira e artística e conta com o esforço do patrão Sr. Odacir Ribeiro e do vice-patrão Sr. Elenilton Maciel. O lema do CTG é, juntos com o irmão grande, somos fiéis à tradição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.